A Assembleia aprova em segunda discussão a concessão de auxílio creche de R$ 831,00 para promotores e procuradores do Ministério Público. O texto foi votado em segunda discussão e, após a redação final, segue para a sanção do governador. O valor previsto na proposta apresentada ao Legislativo será ressarcitório, ou seja, vai funcionar como um reembolso de despesas, no total de R$ 831,97. Conforme a proposta, o auxílio de caráter ressarcitório poderá ser concedido para quem tem filhos em creches ou na pré-escola com até 6 anos de idade, exceto quando já tenham ingressado na primeira série do ensino fundamental. Conforme o Ministério Público, somando o período entre agosto e dezembro deste ano, o impacto estimado é de R$ 224.600,00 para os anos de 2024 e 2025, a despesa avaliada é de R$ 539.100,00. Na justificativa do projeto, o Ministério Público alega que o benefício já é concedido a magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná e que é necessário manter a simetria entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura. O presidente da Casa, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, ressaltou que o pagamento do auxílio creche está previsto dentro do orçamento do próprio Ministério Público. O órgão que até o presente momento ainda não tem e não concede esse benefício aos seus servidores é o Ministério Público. Isso já é regra aqui na Assembleia, é regra no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas e, portanto, aprovação do projeto. Acredito que não tenhamos nenhuma dificuldade, até porque tudo isso está previsto dentro do orçamento do Ministério Público. O deputado Sembacri, do PSD, que é o líder de Ratinho Júnior na Assembleia, ressaltou que o Ministério Público era o único órgão também do Centro Cívico que não previa esse benefício. O Ministério Público é dono, por assim dizer, do orçamento dele. Ele que aplica da forma que melhor ele conviar. O governo não tem gerência nenhuma nisso. Segundo lugar, a bem da verdade é o único poder, entre aspas, que não tem esse benefício. Todos os demais já têm. E o Ministério Público, através da sua direção, entendeu e mandou esse projeto de lei para a Assembleia, o que vai fazer com que tenha um acréscimo no orçamento que já está definido, não tem despesa extra nenhuma, é o que já está consignado no orçamento do Ministério Público, cerca de R$ 500 mil por ano. O Ministério Público entende que é o direito deles, dos seus colaboradores, ter o auxílio creche no valor de R$ 800 por cabeça. Entretanto, diferente do que foi mencionado, então, pelos parlamentares, o auxílio creche é garantido aos servidores do Ministério Público desde 2015. A diferença é que o texto aprovado pelos deputados na tarde de ontem estende esse pagamento do benefício para promotores e procuradores de justiça. Os recursos que compõem o orçamento do Ministério Público, assim como do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, vêm dos repasses feitos pelo Poder Executivo, ou seja, dinheiro público que são obtidos com a arrecadação de impostos. São dois argumentos principais. O primeiro é que cabe dentro do orçamento. Eles fazem essa coisa de dividir o orçamento em várias caixinhas, em várias rubricas, como eles chamam, para dizer que um tem mais que o outro. Ora, o dinheiro é um só. É o dinheiro do nosso bolso. Então, não venham com essa que está sobrando dinheiro ou que cabe no orçamento. Se não fosse utilizado com isso, seria utilizado em outras coisas em prol da população. Dinheiro é um só. O ponto 2. Ninguém é contra o filho dos promotores e dos procuradores ter boas escolas. Agora, o justo é que todos os servidores públicos tivessem o acesso ao mesmo benefício. Aí você tem ali uma nata, uma casca do serviço público que pode contar com esse privilégio. Isso é privilégio. Olha para o professor, que muitas vezes não consegue educar bem o próprio filho no quesito escola. Olha para o policial militar, olha para os profissionais de saúde pública. Eles também têm esse benefício. Eu vi ali o pessoal listando todas as categorias que já têm. Eu senti falta desses profissionais. E claro que eu senti falta porque eles não têm isso. Porque, bem, na verdade, isso é um penduricalho. Esse é o termo. É um penduricalho que está sendo incluído para melhorar um pouquinho o salário dos promotores e dos procuradores que já ganham bem. Estão entre os maiores salários do serviço público do Estado. Então, o problema não é pagar para eles. O problema é pagar só para eles. Essa é a grande questão. Mas o Brasil, cada vez mais, segue nesse rumo. Privilégio para alguns. Trabalho para pagar a conta para todos os outros. Existem vários Brasis. Vários. Você tem aquele Brasil de quem tem CLT. Você tem aquele Brasil de quem tem ali um CNPJ. Você tem o Brasil de quem está ali na correria que tem CNPJ, mas é MEI, ali lutando para conseguir no dia a dia. Você tem o Brasil ali do serviço público. Mas aí você vai tendo categorias, você vai tendo escalas. Você tem essa elite. O Marco falou muito bem que funciona quase como uma casca. Aquela camadinha fina lá em cima, mas que tem do bom e do melhor. É por isso, por ações como essa e ter ainda mais o escarne de você perceber que outras categorias também tem. Por isso, você precisa ficar estendendo. Quando, na verdade, você teria que discutir, de fato, a remuneração como um todo. E se a sociedade brasileira, aqueles CPFs, CNPJs, que eu falei agora há pouco, se todas essas pessoas estão satisfeitas em pagar isso tranquilamente. Se as necessidades do povo não são outras. Por isso que a reforma administrativa, a redução da máquina pública, ela é cada dia mais urgente. Porque é isso. Eles vão achando penduricalhos, penduricalhos, penduricalhos e ninguém discute se os tributos, se as necessidades, se as prioridades são as mesmas. Ou seja, você aumenta a quantidade de situações penduradas no pagador de impostos, quando, na verdade, as condições econômicas nem sempre dão base para isso. E só para entender, só para trazer o detalhe aqui, essa questão dos privilégios aos procuradores e promotores, ela ultrapassa partidos. A oposição também votou por esse benefício. E não é difícil entender qual o deputado que quer confusão com o promotor. Claro que vai passar. Claro que será sancionado. O que ocorre é que esse é um debate interno do próprio Ministério Público, porque isso foi aprovado lá pelo Colégio Procuradores da Justiça em agosto. Então, a decisão deles, e aí, como é uma questão difícil de mexer, é um vespeiro, ninguém quer chutar o vespeiro. Olha, isso é uma discussão lá interna deles, tem orçamento, outras categorias já tem, então vamos deixar. Mas o mérito da discussão que nós estamos fazendo aqui, ninguém quer enfrentar.